8h38, 7h51 da noite, ó voltou pra parte do cemitério, daí tá com um guarda-chuva na mão e não se molhando, não usa? Ou se tem que até a... esqueci o nome dela Olha o que é isso aqui Bom galera, eu me chamo Carlos, tô trazendo aqui essa série direto do canal Carlos Augusto Gameplay RS Então se vocês estão gostando galera, já deixa o like, se inscrevam E ative o sininho pra sair vídeo novo todo dia, às 8h da noite, ó Se perder alguma coisa do vídeo anterior, eu vou deixar aqui em cima nos cards aqui Agora a gente tá aqui com o Connor Em Detroit Beckham Woman Última vez que a gente teve aqui, a gente falou com uma... esqueci o nome dela aqui, ó, tava por aqui ela Ó, tem uma pessoa lá, ó, vai ser ela Ah, agora ele usou o guarda-chuva, né? Música de suspense O divergente parecia um caso interessante Pena que você não conseguiu capturá-lo Pragmático explicar não há desculpas Eu concordo Posso não ser ideal para essa investigação Talvez deva considerar me substituir Conseguiu descobrir alguma coisa? Diário, símbolos nas paredes, pássaros As paredes do apartamento estavam cobertas com desenhos de labirintos e outros símbolos Assim como outros divergentes, ele era obcecado com RA9 Que mais? Diário Morte do Connor, negativo, umbigo positivo Tá melhorando Eu comecei a entendê-lo melhor e ele está se acostumando à minha presença Não temos muito tempo A divergência continua se espalhando É só questão de tempo até a mídia descobrir sobre isso Precisamos dar um basta Guste o que custar Eu vou solucionar essa investigação, Amanda Não vou decepcionar você Um novo caso apareceu Ache o Enderson e investigue isso Qual que é o golpe, será? Você chegou ao seu destino Procure o Tenente Anderson Tenente Anderson Tem alguém em casa? Encontre uma forma de entrar O carro dele está aqui Então, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah, tá ali, ó Ah, tá ali, ó Hank está inconsciente Tenente Anderson Tenente Anderson Vale, que gostoso será? Ah Sumo Eu sou seu amigo Tá? Eu sei seu nome E vim aqui salvar seu dono Veja como está Hank Tá bêbado? Uh, tentou se matar Magno 357 Uma bala restante Whisky terror alcoólico 40% Arritmia leve sem sinais de trauma Tenente Como alcoólico Tenente Acorda, Tenente Sou eu, Connor Vou deixá-lo sóbrio Para sua segurança E tenho que avisar Que pode ser desagradável Bosta de androide Vai embora da minha casa Desculpa, Tenente Mas preciso de você Agradeço desde já a cooperação Vai embora daqui, ô porra Leve o Hank até o banheiro Sumo Ataque Isso aí Ataque Porra, eu acho que Eu vou vomitar Ah, me deixe em paz, ô cuzão Eu não vou sair daqui Tá fazendo o que, ô porra? Eu não quero banho Valeu Desculpa, Tenente Lembra o seu próprio bem Desculpa, Tenente Desculpa, Tenente Desculpa, Tenente Desculpa, Tenente Desculpa, Tenente Tá fazendo o que aqui, ô porra? Um homicídio foi reportado 43 minutos atrás Não consegui achar você no Jimmy Então vim ver se estava em casa Jesus, eu devo ser o único policial do mundo inteiro Que é atacado em casa pelo próprio androide Não dá pra me deixar em paz Você tem problemas pessoais Você deveria consultar um profissional que possa te ajudar Mete o pão Vai embora agora Eu entendo Provavelmente não interessava mesmo Homem morto em um bordel no centro Acho que vão resolver o caso sem nós Talvez não seja uma má ideia sair e pegar um ar Tem umas roupas no quarto, no closet Eu vou buscá-las O que você quer usar? Mas da moda listrada estampada Listrada Você está se sentindo bem, Tenente? É, é Maravilha Só me dá cinco minutos, ok? Sim Descubra mais sobre o Hank O presidente Wallen emitiu um alerta oficial à Rússia no discurso Para o Congresso hoje Ela exigiu que todas as tropas russas fossem retiradas da região áfrica imediatamente O Kremlin ainda não respondeu Mas sem dúvida alguma, isto é um avanço no conflito Muitos especialistas... Falecido Anderson Colley 23 de novembro de 2029 Óbito 11 de dezmbro de 2035 Rank tem tendências suicidas Rank tem tendências suicidas Seja bonzinho Suba Não vai demorar Roleta russa Saiu para o clube Éden 6 de novembro de 2038 8 e 1 da noite Ah, é que eles vão invadir lá para pegar as peças de reposição, né? Se nos pegarem já era O que fazemos agora? Temos que achar o armazém Cyberlife Lá tem as peças de reposição e o sangue azul Beleza Vá para o depósito Cyberlife Jericó Jerico Neutro Não podem nos ver Ah não, podem nos ver Cuidado Há um drone humano Vou achar outro jeito A música do jogo Ó, Cyberlife Marcos, sobe por aqui Tá ficando em cima do container Não se mova O depósito fica à frente Estamos quase lá Olha o drone Armas de Cyberlife Eles têm tudo o que precisamos Primeiro vamos cuidar daquele drone Deixa comigo Livre-se do drone Pré-visualizar Ó, tem três coisas pra fazer Eu ir por aqui Depois por aqui Depois por aqui Depois por aqui Computar Ó, deu certo Você tá bem? É, sim Eu tô bem Mandou bem, Marcos Ó Rápido, abram as caixas e eixam as bolsas Peguem o máximo que der E aí E aí E aí Puta merda Vocês estão invadindo Propriedade privada Sua presença Constitui uma infração Nível 2 Vou notificar a segurança Agarrar e esconder Ah, faca ali Segurar Primeiro o drone Agora é isso Que baita sorte Vasculha as caixas Encontrem sangue azul Falta pegar mais Confira a caixa maior Acho que é uma caixa Ué, o que ele achou ali? Um monte androide Por que vocês são diferentes? Vocês não querem ser livres? Libertá-los Fechar de novo Juntem-se a nós Juntem-se a nós Olha, tem mais androide aqui Jericó respeitado Não dá pra levar mais Vamos Quero ir com vocês Ele tá com eles Não dá pra confiar Ele se arriscou por nós Não podemos deixá-lo aqui Não podem vir com a gente É muito perigoso Aceitar Sei onde vocês podem Arrumar mais peças Como assim? Os caminhões Estão cheios de P.O. componentes Rodam e piloto automático Mas dá pra dirigir manualmente Com a chave Cadê essa chave? Aí embaixo Na estação de controle Tem dois guardas humanos Peguem a chave Sem serem vistos Isso é suicídio, Marcos Enchemos as bolsas Temos o que queríamos Vamos antes que nos peguem Esse caminhão tá cheio de peças Deve ter pra todos nós Temos que aproveitar E se morrermos Nosso povo não terá nada Não podemos correr esse risco É um perigo Pegar a chave Se eu não voltar em 10 minutos Vão sem barcos Vou com você Não, eu vou sozinho Não vale a pena Todos arriscarem a vida Roube a chave eletrônica Encontre a chave Bom, pela porta Não dá pra ir, né? Não dá pra ir pela janela Ameaçar os guardas Acampar com as crianças No fim de semana Mas agora já era O Mike tá na zona 4 ainda? Acho que sim Era pra ele já ter acabado Melhor ficar aqui Do que patrulhar nesse tempo Não dá pra ir T sensei Mas espera O que é isso? O que é isso? Reúna-se com o grupo Entre no caminhão Vamos roubar um caminhão ainda? Saia das docas Vamos para onde é que é? É só o R2, eu dirijo sozinho E os guarda? Estou dormindo Saímos do lugar Com caminhão ainda? Um caminhão Roubamos um caminhão inteiro Temos mil componentes para todos Não teríamos conseguido sem o Marcos Ah, o plano deu certo, então Eu vim para Jericho porque Aqui os androides são livres São livres para se esconder e torcer que ninguém apareça Livres para morrer em silêncio à espera de uma mudança que jamais vem Mas eu não quero essa liberdade E não vou implorar pelo direito de sorrir Ou de amar ou de me orgulhar Eu não sei vocês, mas tem alguma coisa dentro de mim que sabe Que eu sou mais do que eles dizem Eu estou vivo E não vou deixar ninguém tirar isso de mim Os nossos dias de escravidão acabaram O que os humanos não querem ouvir, vamos dizer a eles O que eles não quiserem dar, tomaremos Nós somos um povo Nós estamos vivos Nós somos livres Beleza, peças de reposição Bom galera, eu vou deixando esse vídeo por aqui Então se vocês estão gostando Já deixa o like E se inscreva, não deixa se inscrever E ativa o sininho para sair vídeo novo todo dia às oito da noite Então até o próximo vídeo galera